A posse do Conselho do Fundo de Defesa do Consumidor aconteceu numa cerimônia simples realizada no auditório do Ministério Público. Fazem parte do Conselho representantes do governo e três associações de bairros, além de suplentes. Temos metade que são representantes das Secretarias da Educação, Agricultura, da SEMA e Secretaria de Saúde e Educação. E os representantes, presidentes e suplentes das organizações não governamentais de nossa cidade, da Liberdade, Nova Marabá, Velha Marabá e Morada Nova e São Félix estão hoje presentes para tomar posse e poder contribuir na melhoria de fiscalização da gestão do recurso financeiro que o PROCON tem. O coordenador do PROCON e presidente do Conselho explicou que a finalidade da entidade é de fiscalizar os valores e recursos depositados no fundo, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos provindos de pagamentos de multas. O PROCON Municipal tem quase 6 milhões de multas a receber. A maior quantia seria da Celpa, quase 4 milhões. O Conselho estava em regular, mas o prefeito, que é uma atribuição dele como gestor também do fundo em defesa do consumidor, já nomeou, já fez o decreto e eu estou aqui para dar posse aos membros do conselho que vai ser o órgão fiscalizador dos gastos que eu enquanto gestor juntamente com o prefeito iremos fazer em função do PROCON. Hoje nós temos um fundo e esse fundo, o PROCON é autossustentável devido às arrecadações das multas dos comerciantes inadimplentes em nossa cidade.